O Homem de Hora e Deus Responde Pelo Espírito de Deus Ele começa a entronizar a tua alma No teu corpo Me ajuda Não é doar E você se mexe Prontar um prato de lentilha Pela presença do poderoso E agora eu só vou direita que eu já vou começar a aproveitar a tua vida Rápido Jesus está hoje E fazer valer-se com ele hoje em dia Primeira pessoa No nome de Jesus está ali Segura pessoa Jesus está com o prato da terra O Homem de Hora